Uma das maiores honrarias da Assembleia Legislativa de Sergipe, a Medalha de Ordem do Mérito Parlamentar, foi concedida nesta segunda-feira, dia 4, ao presidente do Conselho Regional de Farmácia de Sergipe, Marcos Cardoso Rios. De autoria do deputado estadual Giorgio Passos, do Cidadania, a homenagem se estende a todos os profissionais de farmácia do Estado. O reconhecimento para uma categoria que sempre fez muito para o Sergipe, é uma das maiores distinções dessa casa, Medalha de Ordem do Mérito Parlamentar, Conselho Regional de Farmácia, ao longo da sua existência, completando 59 anos, fez muito para o Sergipe. E agora, em especial, durante essa pandemia, onde nós vimos diversos farmacêuticos ali, no dia a dia, salvando vidas. Então, nada mais do que justo que a Assembleia reconhecer o Conselho como instituição e parabenizar, dessa forma, todos os farmacêuticos sergipanos. Para o representante da categoria, a medalha é uma forma de reconhecimento por todo o trabalho desempenhado pelos farmacêuticos no período da pandemia da Covid-19. Essa homenagem, ela é para o Conselho, assim como é para todos os farmacêuticos. Farmacêuticos que estiveram e continuam estando na linha de frente contra a pandemia. Então, essa homenagem, ela vem reconhecer o trabalho do Conselho Regional de Farmácia, que esteve lado a lado, apoiando os farmacêuticos a promover a saúde da população nesse momento tão triste que foi a pandemia. A deputada estadual Gracinha Garcês, do PSD, esteve presente no evento e também destacou o trabalho dos farmacêuticos. Eu quero parabenizar, grande homenagem, parabenizar o deputado Jorge, o nosso presidente Luciano, que hoje estava aqui os farmacêuticos para dar essa grande homenagem, merecedora. A integrante do Conselho Regional de Farmácia em Sergipe, Maria de Fátima Cardoso Aragão, falou sobre a contribuição dos farmacêuticos na descoberta da vacina contra a Covid-19. Nós, graças a Deus, estamos passando por essa pandemia, saindo dessa crise humanitária de saúde, devido principalmente a esse personagem. E claro, a gente não pode esquecer dos médicos, dos outros profissionais, mas a gente tem que lembrar da importância, porque sem medicamento, sem vacina, nós não estaríamos hoje, como estamos com o quadro de mortes reduzidos e com a expectativa de vida e de sair dessa pandemia horrível que assolou o mundo.